Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com um evento que está acontecendo no Clube Ons, que é aqui na Paulista, um evento de Pop Plus, acontecendo hoje e amanhã, o horário é da meio-dia até as 8 da noite. É gratuito e conta com mais de 90 marcas de modas plus size, inclusive vai ter também brechós das influenciadoras digitais. Então, conferir tudinho o que ele tem para nos oferecer. A moda plus size é uma moda que está muito em alta e conta com coisas muito delicadas, não só roupas, mas também acessórios e calçados. Vem comigo! Chegamos aqui no evento e pelo visto está lotado. Isso aqui promete, hein? Bora aproveitar e conferir tudo? Vem! Tá lindinho, tá? Bonitinho! E realmente tem muita peda bonita, ó. Diferente, moderno, pra tamanhos até 70. Tá linda! lindas, lindas! Parabéns, viu? Obrigada! Tem até acessórios aqui também. Aqui tem a moda masculina também, ó. Do Chico. A gente tem uma comunidade de senhoras que aproveitar e tal, e elas fazem o crochê pra gente. É feito à mão, então? É feito à mão. Vamos olhar. A bruxinha dela é bonita. Lindo! Não, é essa bruxa que ela tá. É. A bruxa que ela tá também ali, ó. É, essa bruxa que ela tá, né? Essa bruxa que você tá. Isso aqui, ó. Essa aqui, é a que você tá. É que a gente tem duas linhas, né? A nossa linha principal, ela tá com o Menor Rio do Cerrado, então essa t-shirt é do servo também. E aí, essas aqui são as linhas artesanais, também com crochê, ó. São lindas, lindas, lindas. Né? Do tamanho especial, do size. Vai até qual tamanho? 44, 54. A marca é essa aqui. 44, 54, post personalizadas e artesanais também. Não peca oportunidade. Venha pra cá, que amanhã dá tempo, viu? Até 8 da noite. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada por vocês. Aqui são os acessórios. Caminhos especiais. E calçados também, no 33 a 44. Gente, tô achando desse evento maravilhoso. Pop Plus, hoje e amanhã, da meio-dia até as 8 horas. Mais de 90 marcas aqui. A maioria delas são marcas que só estão pela internet. É um preço acessível. E eles dão condições de pagamento aqui também. Já não esquece de deixar seu like e se inscrever no meu canal, tá bom? O canal também espontem. Continue com o vídeo. Tô aqui com a Máquina Óbriga. Oiê, tudo bom? Coisa mais linda do mundo. Tô emocionada. Tô emocionada. Pcido maravilhoso.e as coisas muito mais do mundo. É, adoro canal. Gente, acabei de chegar do Cruzeiro, né? Dos irmãos Alсь? Cheguei hoje de manhã. Assistimos tudo. Foi muito maravilhoso. Mas você gostou? Maravilhoso. Deixa eu te perguntar, anteriormente. Ahm, não vou deixar esse mistério no ar. Não vou revelar. Respeita minha privacidade. Refeto. Eu sou muito, muito só fã. Parabéns pelo trabalho. É muita fã. Eu sigo você também no Instagram, tá? Demais. Maravilhosa. É mesmo. Gente, fica com ela com essa coisa maravilhosa aqui. Máquina, obrigada. Tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Olha que legal esses surfantes. É a que ela tá ensinando como fazer, ó. Olha que legal esses surfantes. Quanto que custa? Quarenta reais. Quarenta? Outurbante? Pode fazer de várias coisas no cabelo. Com certeza. É um tecido. Então eu entendo que você pode mentir. E aí você pode fazer muitas anulações que você não vai lá. Perfeito. Obrigada, viu? Com moda festa plus size. Com conceito diferenciado chamado outside. Com um vestido que ele abre em calça. Nossa. Nossa. Lindo demais. Aqui tá no seio, aqui tá na cintura, aqui tá no quadril e aqui tá no depote. E ele tem cortininha pra acomodar os seios pra mostrar o que você quer mostrar. Nossa. Perfeito. Aqui na feira. Quanto que sai ele? R$199,90. Perfeito. É um vestido compartilhado. Você põe, sua mãe põe, sua filopõe. Verdade. A sustentabilidade total. Qual que é o nome da marca? É Bem Mais Estilo. Bem Mais Estilo. Eu vou lhe mostrar aqui. Obrigado. São vestidos maravilhosos. Um mais bonito que o outro. A gente tá trazendo o resgate das bordadeiras com um pedaço de retalho. Nossa. Onde alguém que seja com defressão, a sobra do tecido é utilizado pra fazer um buio. Isso aqui é um bebê social normal. Sim. E glamourido a partir de... Olha que lindo. Olha aqui. Que perfeição. Que perfeição. Tudo guardado a mão. Maravilhoso. E assim ainda não desperdiça nada também, né? Não. E contribuímos pra apresenação do meio ambiente e gerando menos empate tudo, né? Através da reutilização. É isso que é importante, né? Se conscientizar. Que as pessoas hoje, elas não se conscientizam, então tudo joga fora. Tudo é descartável, né? A gente não. Um pedacinho que sobra ainda, a gente no caso tem uma bateria. Com o pessoal da tecido social. Tecido social. Eles são uma ONG que no caso pega os tecidos, os detalhes, para que os refugiados possam ter geração de renda. Olha que perfeição. Os refugiados que ocupam a cabeça, produzindo alguma coisa e tendo algum tipo de renda. Então é um trabalho que tem toda uma dimensão de, no caso, tentar no próximo. E a gente procura, a gente procura esse site, é site? Como é que procura eles na internet? É um contato que tem mais estilo que a gente faz desencaminhamento. Agora eu não tenho de cabeça um site na outra, ok? Tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigado por ter um bom evento. Muito gentil. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. O que é Morda Praia, cor de Jumbo. Tem uma infinidade de modelos, cores, tamanhos. Tá valendo muito a pena esse evento, viu? Essa aqui já é roupas pra Réveillon Alto verão 2019 Graça! Ela tá. Você tá conhecendo esse modelo, né? Eu achei maravilhoso! Fala um pouquinho! Esse modelo é do alto verão, a gente acabou de lançar umas pecinhas novas, e a gente tá super em alta, então a gente tá aproveitando comigo. Quanto que tá a peça? Essa dá R$199,90. R$199,90. E como que é a forma de pagamento? Eu tô fazendo até 4 meses nesse valor. Tá. Posso mostrar o look? Pode. Olha que arraso! Bafônico, né? Muito obrigada! Tempo verão... Tempo verão! Tempo verão! Tempo verão! Tempo verão. E aí, pessoal, tô terminando o vídeo por aqui com essas marcas legais, com pessoas bacanas que conheci aqui, né? E espero que vocês tenham gostado bastante. Não esqueça de se inscrever no meu canal, o canal TAMISCOMP, deixar seus comentários, se você mais gostou, e também deixar like e compartilhar com seus amigos, tá bom? Então é isso, estou indo, beijos, bye bye!